Nunca perca de vista o seu melhor amigo. Um amigo pode ser mais chegado que o irmão. Um amigo é muito importante. O amigo é aquela pessoa como quem nós pedimos nos problemas, confidenciando, não é? Mas nós temos um amigo muito melhor que o amigo, muito mais chegado que o irmão, que é o amigo Jesus. Nele a gente pode confiar. Eu confio em Jesus e você, amigo.